B.J. Emily Tavares, eles que lutem. Quintino Designer, a criatividade e a qualidade que transforma a realidade. Quintino Designer, a criatividade e a qualidade que transforma a realidade. Ei gente, Emily Tavares Deve oitocentas, pescoço cordão Na queira de mil Esse é ladrão 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 Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Quando nós passar na rua Ela fala esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Essa é de oitocentas, pescoço cordão Na queira de mil Ela fala esse é ladrão Ei gente, Emily Tavares Quatro por quatro da oito Quatro por quatro da oito Menos três Só Brasil e cor Mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Grita o nome do Cundão LG, LG Pode ter o Cundão LG, LG Grita o nome do Cundão LG, LG Que pode ter o Cundão Que pode ter o Cundão LG, LG Que pode ter o Cundão 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 Difícil acreditar Nesse do Cundão Liga toda hora E nunca vale a pena Dizem que me ame Não me dá valor Sabe a importância Que tu tem pra mim Mas eu não falta Real Não falta Real